Alô meu patrão, vai dar início o segundo tempo de confronto na famosa Arena Fluzão no conjunto Olavos Calheira 1 em Murici O bicho vai pegar com o segundo tempo de jogo A onda do elango do Ipiranga Márcia está vencendo pelo placar de 2 tempos a 1 Rolou a bola aqui na famosa Arena Fluzão Tá tremendo com esse confronto né torcedor E agora torcedor Muriciense Vou entrevistar uma figura Uma figura importante aí Defendendo as cores do Ipiranga E aí Cis, pra você o Ipiranga Márcia de Murici Tá sendo bem representado hoje nesse confronto? Tá, tá bem Pra você a sua equipe tem qualidade em futebol de sobra Pra sair com esse confronto aí vitorioso? Sim, com certeza Muito bem, esse é o Cisinho viu, o famoso Cisinho Nosso amigo Kiko marcando presença em Murici Prestigiando esse confronto Tá bem movimentado o torcedor Muriciense Esse confronto Hoje uma tarde abençoada aí Bastante nublada Favorecendo ambas a parte né Aonde os atletas não estão tendo dificuldade nenhuma Pra fazer esse confronto Aonde o elango do Ipiranga Márcia de Murici Está vencendo de momento Já estamos no segundo tempo de jogo Segundo tempo de confronto E o Ipiranga vencendo pelo placar de 2 tempos a 1 Com certeza tem muito futebol pela frente né torcedor? Valeu meu amigo, sucesso Tchau Tchau Tchau